Boa tarde pessoal, vocês estão aqui no canal da Silvete e eu estou aqui em Bento Gonçalves, não podia deixar de registrar, aqui com a ONG Anjos Unidos, o Rama, é o cão-guia aposentado do Brasil, e a Iva, sua dona querida e amada, vai falar um pouquinho sobre esse trabalho hoje do Rama aqui na cidade. A Associação Anjos Unidos é uma entidade que leva alegria para as pessoas com deficiência, integrando eles à sociedade. O Rama ajuda nesse trabalho, ele brinca com as nossas crianças, as crianças podem fazer carinho nele, ele faz visitas a casas de repouso, a escolas, a palestras, ele é um animal extremamente dócil e as crianças adoram. Gratidão! O Rama está cansado, gente, porque a gente está 8 horas em capacitação, aqui na Associação Comercial de Bento Gonçalves, no Centro Empresarial, o novo Centro Empresarial, e o Rama passou o dia com a gente. Muita gratidão, Iva, muita gratidão, Rama! Beijo da Silvete!